E se eu te dissesse que vacinas não são a solução ideal pra pandemia? Pense, por exemplo, se uma nova variante que escapa da vacina surgir. E se ao tomar a vacina você der o azar de não produzir uma resposta imunossatisfatória? Calma, que eu não virei anti-vacinas. As vacinas vão resolver essa pandemia. Afinal, a gente tá combatendo um vírus pro qual não existe uma cura definitiva. E a vacinação em massa deve gerar imunidade coletiva. Mas será que vacinas serão a solução definitiva pras novas pandemias? Vamos pensar só entre nós aqui. A humanidade tenta desenvolver há décadas uma vacina pra HIV, pra dengue, como eu já falei nesses dois vídeos aqui do canal. E até hoje a gente não conseguiu. E novas pandemias vão surgir. E se a próxima for de um vírus pro qual não é possível desenvolver uma vacina tão rápido? Será que não existe uma solução definitiva? Algo que sirva como um tratamento é possível pra todas as doenças? Hoje eu vou te contar como a engenharia genética pode assumir esse papel. Eu sou o Lucas Anandres, biomédico. E olha, esse vídeo vai te surpreender, porque nos próximos minutos você vai entender a revolução que tá acontecendo nesse momento em alguns laboratórios do mundo. E eu tenho certeza que se você não é inscrito nesse canal, vai terminar esse vídeo inscrito por aqui. Então, vamos nessa? Há séculos, a humanidade vem fazendo engenharia genética, mesmo sem saber exatamente como ela funciona. Quando saímos de uma banana selvagem até um belo cacho de bananas, ou selecionamos os lobos mais dóceis pra nos protegerem em troca de comida, nós, sem querer, estávamos selecionando genes que codificavam essas características especiais. Mas nós não sabíamos disso, até descobrirmos o DNA em 1953. A descoberta do DNA mudou o paradigma da época, em que a gente entendeu o poder da genética e onde as informações dos seres vivos eram armazenadas. São as moléculas de DNA que carregam as informações dos genes. O incrível, pessoal, é que não importa qual é o ser vivo, a molécula de DNA carrega o código da vida em todos eles. Um chimpanzé tem um código genético único, você tem um só pra você e até uma bactéria tem o código dela. Mas copie algumas letrinhas do código genético de uma água-viva fluorescente e cole no código genético das células desse peixinho aqui e você vai ter peixinhos fluorescentes. Pegue um pedaço do código de uma bactéria que produz uma toxina que mata insetos e coloque ele no milho e você vai ter um milho resistente a pragas. Demorou um bom tempo pra gente partir da descoberta do DNA pra modificação do DNA. Mas hoje a gente não só seleciona frutas mais doces, como também passamos a modificar ativamente os genes dos seres vivos à nossa volta, pra obter o máximo benefício deles. E isso é engenharia genética. Só que modificar o código genético de um ser vivo sempre muito caro e muito complicado, levando a vários erros no processo que atrasavam demais o resultado final. Isso até 2012, quando as cientistas Jennifer Doudna e Emanuele Charpenter inauguraram uma nova era na engenharia genética. Você pode ainda não perceber, mas elas revolucionaram as nossas vidas com uma técnica chamada CRISPR. Só pra você ter ideia, falar da importância da CRISPR é como falar de um carro que dirige sozinho pra alguém que sempre andou de carroça. É como entregar um smartphone mais potente do que os computadores que levaram o homem à lua pra alguém que usa um telégrafo. E quem permitiu isso foi a Jennifer Doudna, cientista que ganhou o prêmio Nobel de Química em 2020 por ter simplesmente descoberto como manipular a CRISPR pra edição genética a nosso favor. E agora eu vou te explicar como essa técnica pode acabar com qualquer vírus e até mesmo com o câncer, pessoal. Só que depois de você deixar o seu like aí embaixo pra fazer essa história chegar em mais pessoas. Tô aqui esperando. Deixou? Então bora! CRISPR significa Clustered Regularly Inter-Spaced Short Palindromic Repeats ou, em português, se for ajudar, repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente inter-espaçadas. Pô, fica difícil fazer divulgação científica com nomes tão difíceis pra coisas tão incríveis, né? Caiu a retenção do vídeo nessa parte? Mas o que é isso de verdade, pessoal? Olha só, os cientistas descobriram que havia repetições de letrinhas do DNA muito estranhas no material genético das bactérias, que não pertenciam a elas. Parecia que alguém tinha colocado aquelas sequências ali manualmente, quase como se alguém já tivesse descoberto a engenharia genética antes do ser humano. E indo mais a fundo, os cientistas descobriram que, na verdade, essas sequências eram sequências de vírus dentro das bactérias. Mas como que um pedaço do material genético dos vírus foi parar dentro de uma bactéria? Vírus e bactérias travam uma batalha de bilhões de anos. Os bacteriófagos, que se parecem muito com uma máquina de perfuração do futuro, são vírus que infectam bactérias. Sim, esses vírus injetam seu material genético e usam a maquinaria da bactéria pra se multiplicarem, matando a pobrezinha na maioria das vezes, porque, diferente de nós, elas não têm um sistema imune pra combater isso. Ou será que tem? Olha que incrível, pessoal! Foi visto que as bactérias que sobrevivem à infecção por esses vírus guardam partes do DNA deles no seu próprio genoma, em uma parte chamada CRISPR. Quando o vírus ataca de novo, a bactéria faz uma cópia desse material genético guardado e produz um RNA-guia, que é exatamente complementar ao genoma do vírus. Afinal, a sequência de letras desse RNA-guia saiu do próprio vírus e foi armazenada no código genético da bactéria. Esse RNA-guia, que é uma fita de material genético, se liga a uma enzima chamada Cas9, formando uma dupla perfeita. Isso porque o RNA-guia, como o próprio nome já diz, tem o poder de guiar a Cas9, enquanto a Cas9 é uma tesoura molecular. Ela age cortando fragmentos de DNA. E o alvo é o DNA do vírus. Assim, o RNA-guia vai guiar a Cas9 até o DNA alvo do vírus e cortar esse DNA, inativando o vírus que acabou de ficar sem uma parte do seu genoma. Não é exatamente um sistema imune das bactérias, mas é um sistema antiviral que existe há bilhões de anos e só estava esperando para ser descoberto. Ok, Lucas, eu entendi que as bactérias tem um sistema lá que pode cortar o DNA de vírus que infectam elas, mas o que isso tem a ver com a engenharia genética e a cura de todas as doenças? Então, lembra da Jennifer Dogna, a cientista que ganhou o prêmio Nobel de Química em 2020? Depois de muito estudar o funcionamento da CRISPR em bactérias, ela descobriu que o que faz o sistema CRISPR-Cas9 especial é que ele é programável e com isso dá pra fazer coisas maravilhosas, gente. Dogna descobriu um jeito de alterar o RNA-guia pra que ele pudesse guiar a enzima Cas9 pra cortar qualquer coisa, não só fragmentos de vírus que infectam bactérias. E assim como você pode cortar qualquer coisa, você também pode colocar qualquer gene no lugar que você cortou. Então agora a gente pode fazer engenharia genética de forma simples e muito mais barata que as técnicas que existiam antes da CRISPR. A revolução genética começa aqui. A partir das pesquisas de Jennifer Dogna, a gente ganhou a habilidade de editar qualquer sequência de DNA ou RNA. Pensando no tratamento de doenças, por exemplo, nós podemos pegar células da medula óssea de alguém com leucemia, corrigir a mutação genética que está causando o câncer com a CRISPR e reintroduzir essas células saudáveis na pessoa. E além da Cas9 que eu falei antes, que corta fragmentos de DNA, existem outras enzimas Cas, como a Cas13, que corta RNA, que é um material genético presente em muitos vírus, incluindo um dos mais famosos que a gente tem hoje, o coronavírus. Hoje, pessoal, a gente pode guiar a CRISPR para cortar o material genético do coronavírus e assim inativar ele. Como as bactérias faziam há bilhões de anos para combater vírus. Percebeu o potencial dessa ferramenta? É como se a gente abrisse uma caixa de ferramentas e, à medida em que a gente estuda mais, a gente vai descobrindo novas ferramentas ali dentro para trabalhar. E essas pesquisas para cortar material genético de vírus já estavam sendo feitas antes mesmo da pandemia. Vários grupos de cientistas estavam testando a CRISPR como um míssil teleguiado contendo o RNA-guia que tinha como alvo alguns vírus da gripe. Por coincidência, semanas depois desses primeiros estudos serem publicados mostrando resultados satisfatórios, surgiu o coronavírus da covid na China. Imediatamente, um dos grupos desenvolveu um sistema chamado Pac-Man, igual aquele bichinho de videogame. A CRISPR desse laboratório foi desenvolvida para encontrar e justamente cortar o material genético do coronavírus, inativando o vírus. E funcionou. Estudos iniciais mostraram uma redução de 90% da carga viral de coronavírus em células in vitro. A mesma técnica pode ser usada para tratar HIV, dengue, hepatite B e qualquer vírus que infecta células em seres humanos, incluindo variantes do coronavírus, porque elas também têm o material genético que nós conhecemos. Basta você injetar a CRISPR programada como um míssil teleguiado para o vírus e ela vai fazer o seu trabalho. Mas por que então a gente não está usando essa técnica agora para resolver a pandemia e também a AIDS, a dengue e qualquer outra doença infecciosa? Comenta aqui embaixo o que você acha. Bom pessoal, a gente está iniciando uma revolução genética. E o grande desafio a ser vencido não é mais a tecnologia para cortar o material genético dos microrganismos, mas sim como entregar esse sistema CRISPR nas células certas. Imagina se você vai tratar um câncer de pulmão ou um vírus que infecta as células do pulmão e você acaba cortando o material genético de células do rim. Ou então imagine que o seu corpo reconheça o sistema CRISPR como algo estranho e ele vai fazer isso, pode ter certeza. Só que ele... imagina que ele destrói a enzima antes dela chegar nas células? Não ia funcionar, né? Por isso, o desafio agora é desenvolver métodos de entrega. Dezenas de laboratórios em todo o mundo, inclusive no Brasil, estão desenvolvendo métodos para conseguir levar a CRISPR para qualquer lugar do nosso corpo de forma segura. Talvez usando uma bolha de gordura, igual é com as vacinas de RNA, ou mesmo usando um outro vírus. Basta acoplar a CRISPR dentro de algum desses mecanismos de entrega para que ela chegue até as células-alvo, faça o seu trabalho lá e potencialmente cure qualquer doença, incluindo aquelas que nem surgiram. É, pessoal, todo esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês veio de vários cientistas que dedicaram as suas vidas a entender lá na ciência básica como funciona o sistema de defesa das bactérias. E a história da cientista que, a partir desses conhecimentos, revolucionou a edição genética e inaugurou uma nova era na biotecnologia está escrita nesse livro aqui, A Decodificadora, do autor Walter Zachson. Pessoal, esse livro conta a história da Jennifer Doudna, que desenvolveu o sistema CRISPR-Cas9. Eu realmente estou amando a leitura desse livro porque ele conta vários detalhes da vida dela, do dia que ela teve esse momento eureka, que é raríssimo na ciência, quando ela realmente desvendou como que reprograma a CRISPR. Por isso, pessoal, se você, assim como eu, gosta de ciência e gosta de entender a história por trás das grandes descobertas, eu recomendo para vocês a leitura desse livro. Eu deixei o link do livro aí no comentário fixado, então depois vocês vão lá dar uma olhada, beleza? E assim como eu recomendo o livro, eu recomendo para vocês esse vídeo aqui que vai te contar porque que nós não temos vacina para o HIV até hoje. Agora, se você quiser um outro conteúdo, dá uma olhada nesse vídeo que conta a história das cinco maiores pandemias e uma delas está acontecendo agora, mas não é covid. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!